Olá, tudo bem? Eu sou a Renunes e hoje eu vim conversar com vocês sobre os livros que transformaram a minha vida. Se você não quiser ler, não tem problema. Continua aqui no vídeo, eu vou contar um pouquinho do melhor de cada um, bem rapidinho. E muitos deles tem em audiobook. Se vocês quiserem, depois eu passo a dica. Quem não é de ler, então fica com a gente. Um dos vídeos mais pedidos do canal. Sempre tem lá o pedido, né? Me passa uma dica de livro, eu quero saber os livros que você leu, quais livros transformaram a sua vida. E eu separei pra vocês pela ordem, não de importância, mas pela ordem que realmente eles aconteceram na minha vida e que eu fui lendo. E depois eu vou deixar o nome pra vocês na descrição do vídeo, ok? Bom, gente, indiferente de você ser minimalista ou não, se você está buscando ser minimalista ou se você só quer conhecer um pouco desse assunto, mesmo pra aqueles que só querem um pouco de informação e conhecimento, é o essencialismo. Eu já falei tanto desse livro aqui, vocês já ouviram muito, mas de fato é um livro que eu já li, reli, já escrevi sobre ele, já discuti com amigas, já fiz grupo do livro. Então é um livro que eu amo e recomendo. Eu até falo que esse é um dos livros que vale a pena ter o seu próprio, porque em cada momento da sua vida você vai ler de um jeito. Logo, logo eu vou ler de novo porque ele sempre me traz uma mudança e sempre me faz evoluir. Essencialismo é o livro número um pra quem quer entrar nessa vida, que valoriza mais as experiências, mais as pessoas, mais o que faz realmente feliz. E aí me conta, você já leu? Quero comentar aqui. Eu li o Essencialismo na fase que eu estava começando a minha transformação, entendendo mais sobre minimalismo, vendo se isso era realmente viável. E aí com isso eu fui pra Única Coisa. A Única Coisa é um livro que eu também li há bastante tempo, antes de ver o documentário dos minimalistas, um livro anterior a tudo isso. E ele fala muito pra focar no que realmente te interessa. Ler a Única Coisa me trouxe muita clareza. Até porque eu era uma pessoa com manias de colecionar, com manias de querer ter um pouco de cada. E a Única Coisa te faz ter um foco incrível. Ele é uma leitura deliciosa, leia, que vale a pena, é bem transformador, eu gostei muito. E aí gente, na minha vida o que aconteceu? Eu comecei a entender o minimalismo mais material, o minimalismo das coisas, e queria muito entender o minimalismo no estilo. Eu já tinha ouvido falar em guarda-roupa cápsula, estava muito distante da minha realidade, eu não me identificava com isso. Mas eu percebia muito que as francesas, as mulheres do norte da Europa, se vestiam muito bem, sempre elegantes, e não tinham tantas coisas. Foi aí que eu me apaixonei pela série Madame Charme. Tem a versão pra casa também, mas esse daqui pra começar é muito maravilhoso. O Madame Charme, ele dá bem um norte da mulher francesa, do que ela tem, do que ela realmente valoriza, e é muito gostoso. Então de vários livros aí de moda, de vários livros que explicam como ter poucas coisas, o Madame Charme é uma delícia pra começar. Antes de eu entrar num livro nacional incrível que eu vou pedir, inscreva-se no canal. Estamos chegando aos 40 mil, 40 mil amigos, 40 mil pessoas que a gente bate papo e fala de um assunto tão transformador, e que nos faz tão feliz. E aí eu vou falar de um livro que eu ganhei da Raíssa, da minha amiga, como é importante quando a gente dá livro pra pessoa que tem a ver com ela. A Raíssa me deu esse livro num momento que fez toda a diferença na minha vida. Eu já tava mais madura no mundo do minimalismo, mas quando a Costança, Costança Pascolato, que pra mim é um super ícone de mulher revolucionária, incrível, com uma história maravilhosa. Quando ela lançou esse livro, com esse nome, né, O Essencial, me tocou porque é incrível como uma mulher tem acesso a tudo que você imaginar de moda, a tudo. Ela poderia ter o maior closet do Brasil. De repente ela fala do que é essencial. Nossa, pra mim foi incrível, porque eu saía daquela onda do consumismo, eu queria diminuir meu armário, eu queria ter o que realmente era importante. Quando eu li o essencial, sabe quando você fala, é isso, eu tô no caminho certo. E ele entra muito nessa questão de ter um item de marca boa, um, dois itens que realmente te façam feliz e que você, quando você olha, você fala, nossa, isso conta a minha história. Porque assim, as coisas, elas têm o seu valor no sentido de construir história na nossa vida. E a Costanza, ela entra muito nisso. Aí ó, capítulo 8, meu número favorito, menos é mais. Aqui ela entra pra falar do que menos é mais. E aí você lê e fala, uau, é isso. E agora eu vou falar de um livro que fez muita diferença na minha vida. Quando eu li esse livro, é o tanto de anotação. Sabe quando você lê e você fala, nossa, eu tinha que ter escrito esse livro? Porque ele é minha vida, ele é tudo que eu penso hoje. Ele conta uns exemplos, umas mudanças de vida que tem muito a ver com os meus valores de hoje. Ele é um livro de um escritor de fora, então tem gente que não gosta muito pela história que ele conta e tal. Mas ele fala muito da organização, principalmente em casa, então é muito gostoso. Recomendo, o menos é mais. É bem lindo. E não se esqueçam, esses livros são todos um baita presente. Já que você tem que dar presente pra alguém aí, dar presente de livro, gente, faz tanta diferença na vida. Claro, se a pessoa não lê, não, né? Porque a gente também tem que dar presentes essenciais, presentes com finalidades. Não adianta nada. Aí, gente, a gente cai na Marie Kondo, né? Não tem nem como falar. Eu demorei pra ler a Marie Kondo. Eu já tava na minha fase de distralha, eu tinha optado por fazer do meu jeito. E aí eu ganhei o Marie Kondo. Já li umas quatro vezes. Olha o tanto de post-it, gente, que tem aqui. Já li umas quatro vezes, porque ele é uma aula. Depois eu ganhei os infantis. Agora eu recebi esses dias da editora. Estão aqui. Eu vou presentear algumas amigas. Eu não tenho filho. Linda em quadrinho. História de Marie Kondo maravilhosos. E aí, esse daqui é o tradicional dela, que é incrível. E tem que ler, sim, que é muito gostoso. E aí, depois, eu vou cair num livro que chama Vida Organizada, da Thaís Godinho. Thaís Godinho tem canal aqui. Eu morro de vontade de conhecê-la. Eu tenho um amigo em comum, o Gael. Ele foi mentorando do Paulo Cuenca junto comigo. E eu sei que eles são amigos. Eu ainda vou conseguir essa collab. Se alguém conhecer aí, seguir a Thaís Godinho, fala lá que eu existo. Me ajuda nessa. Pois bem, quando eu li o livro da Thaís, eu me senti em casa. Foi mais um livro que eu senti... Uau, eu tô no caminho certo. Eu tinha feito, na época, um treinamento, uma reorganização, devido a uma consultoria. Com o Ivo, que é uma pessoa de São Paulo, incrível. Ele me ajudou a organizar todas as agendas. Ele me fez ter uma organização no dia a dia, com despertador, com horários, com reuniões. Como administrar agendas. Ele era do mesmo grupo de empresários que eu faço parte. Ele me ajudou muito. E quando eu li a Vida Organizada da Thaís Godinho, ele explica tudo isso que eu já tinha aprendido com o Ivo. Então, foi bom, realmente, pra reafirmar, pra potencializar o que eu tinha aprendido. Então, se você tem uma vida mais desorganizada, se você tem dificuldade com agenda, com tudo mais, Thaís Godinho, Vida Organizada vai te ajudar bastante. E é o tipo de livro que eu adoro, que tem exercício. Eu gosto muito de livro que tem exercício. Eu acho muito legal esse tempo. E aí, chegando no hoje, porque sou dessas, né, gente? Vocês sabem bem que ganhei, já gosto de ler pra passar pra vocês. Eu tô numa fase que eu tô lendo três livros ao mesmo tempo. E aí, queria ainda ler esse daqui. Não consegui, é óbvio, né? Não precisa. Mas eu preciso muito terminar os outros. Eu estou com outro foco no momento de livros, já que eu vou fazer várias palestras em breve. Gente, tô com três contratos de palestra em um workshop. Então, eu preciso treinar como me apresentar aí, né, pessoalmente. Eu acredito que na câmera eu já tô aprendendo, mas pessoalmente ainda tem várias dificuldades. Preciso melhorar. E aí, eu tô lendo lá a apresentação do Steve Jobs. Tô lendo também sobre storytelling. São livros mais densos. Principalmente um de storytelling com cinema, que eu tô lendo bem, sabe? Incrível, assim. Mas é um livro que precisa de dedicação. Então, não adiantou eu querer começar esse daqui junto. Eu li um pouquinho, sim, da Casa Minimalista de Joshua Becker. É um livro que foi lançado agora. A editora Agir me mandou de presente. E eu já amei de cara um pouquinho o que eu li. O Joshua, ele tem o Becoming Minimalist. É um site, um portal, Instagram, tudo voltado ao minimalismo. Ele é incrível. Ele posta muito, só que tudo em inglês. Eu sigo, inclusive, eu assino um newsletter. Quando eu tenho tempo, eu leio sobre ele. E aí, tinha o livro dele em inglês, mas não tinha lançado ainda em português. Traduziram agora. Então, é bem assim, voltado à casa, né? Óbvio, chama Casa Minimalista. E aí, ele fala. Você não precisa de mais espaço. Precisa de menos coisa. E essa foi uma das grandes teorias pra mim. Quando a gente comprou esse apartamento, que a gente veio pra cá, a gente via, né, os nossos amigos comprando apartamentos de 200 metros quadrados ou mais. E assim, tá tudo certo. É claro, eles estavam realizando sonhos. Eles estão certíssimos de fazer isso. Mas eu pensava, eu não quero tudo isso. Eu não quero. Eu me conheço. Eu vou acumular coisa dentro disso. Eu quero um lugar pra usar de fato. E quando a gente foca, o negócio acontece. Então, eu sempre tive isso na cabeça de mudar pra um apartamento menor do que eu tinha antes. E eu amo essa casa que eu tenho hoje. E é muito isso, que eu não preciso de mais espaço. Eu preciso de organização e de menos coisas. Esse daqui são os oito livros que eu recomendo muito. Vocês viram eu dividir em alguns assuntos diferentes pra agradar a todos. E quero muitos. Quero chuva de comentários aqui pra saber quais vocês indicam. E também se tiverem podcast. E se vocês terem vídeo de podcast, eu posso fazer mais um. Porque é um assunto que eu, ó, amo e eu tô com vários novos. Gente, amo vocês. Espero ter ajudado aí com os livros. Beijo no coração de vocês. Amo vocês. Vídeo todos os dias esse mês no canal, hein? Vão lá assistir? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.